Fala gente boa, tudo bem? Beleza? Show de bola? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal PTNOXTrader Hoje, sabadão, sabadão dia 5 de fevereiro Estou aqui gravando mais um vídeo, trazendo mais um conteúdo para você O que eu te peço em troca? Se inscreva no canal Vamos chegar a 5 mil inscritos, graças a vocês que estão seguindo o nosso trabalho aqui E sempre a verdade acima de tudo, né? PTNOXTrader, consultoria para trader, dicas e informações Bolsa de valores, criptomoedas, que é o foco maior E também em Forex, mas em breve, mais pra frente Quem sabe eu trago algum conteúdo mais aprofundado sobre Forex, beleza? Mas em breve, fica aí, atento, que vem Bolsa de Valores aqui Muitas informações, inclusive, já está agendado com o consultor do BTG Pactual Para nós fazermos uma live aqui Ou fazer alguns vídeos sobre investimentos em Bolsa de Valores Sobre fundos imobiliários, ações e muitas informações, tá bom? É um consultor registrado Ele que trabalha no BTG Pactual Que tem experiência de mais de 5 anos no mercado Beleza? Show de bola! Valeu? Qual é o assunto desse vídeo aqui, PTNO? O assunto desse vídeo aqui é o seguinte É o seguinte Você está operando no mercado futuro da Binance Usando o robô Bitfutures Ou outro robô que você utiliza Ou você opera manual Esse vídeo aqui é para te mostrar Como você pode economizar 10% nas taxas aqui da Binance Muitas pessoas não sabem E é um assunto muito pertinente para trazer aqui para o canal, tá bom? Então você transferindo o BNB aqui para o mercado futuro SDT Que eu vou te mostrar como faz isso Você vai economizar 10% nas taxas da Binance Independente Vou repetir Independente se você está usando um bot Eu estou com o bot conectado Que é o Bitfutures Ou se você usa outro bot que tem no mercado Ou se você opera manual Ok? Então o assunto é Economize 10% nas taxas no mercado futuro Beleza? Tem alguns passinhos para seguir Para fazer essa marcação Eu vou mostrar para você aqui como fazer É bem tranquilo Fique comigo aqui que eu já vou mostrar para você Antes disso Antes disso eu quero fazer uma colocação aqui para você Vamos subir esses seguidores aqui Que eu te peço a gentileza De nós subir esses seguidores do nosso Instagram Petenon XTrader Petenon XTrader Dá uma pausa no vídeo aí Me ajude lá que eu te ajudo Me ajude que eu te ajudo com o conteúdo Eu não quero comprar seguidores Vai lá Petenon XTrader no Insta agora Dá uma pausa no vídeo Fico grato Vamos subir esses seguidores De uma maneira totalmente transparente e verdadeira Assim que é o meu perfil Beleza? E depois eu vou falar sobre a turma aqui Que a partir de hoje está aberto as vagas de inscrições Uma turma de consultoria Eu já já vou explicar melhor como vai funcionar Serão cinco noites Está aqui Será assunto de criptomoedas Criptomoedas Tokens e projetos Análise gráfica Essa bolsa de valores não vai ter nessa consultoria Isso aqui é um banner Vai ser cinco noites de muito conteúdo Será uma hora e meia por noite Quiser garantir sua vaga Pode mandar um direct pelo Insta Ou vai na bio descrição Vou te mostrar aqui Aguenta firme aí Vai na bio descrição Aqui tem um link Você escolhe aqui os contatos Está aqui o nosso site Também quiser saber mais sobre a Petenon XTrader E está aqui o nosso WhatsApp comercial Aqui o nosso WhatsApp comercial E o grupo VIP Quem quiser participar do VIP Então chama aí nosso WhatsApp comercial Se você tiver interesse de participar nessa turma de consultoria É apenas dez vagas Então está dado a largada aí Para quem quiser se inscrever Ok? É assunto para quem realmente quer aprender Tá bom? Eu vou Durante a semana Eu vou vir com vídeos no canal Explicando bem Como vai funcionar essa consultoria Mas Se você tem interesse Está aí o convite Eu vou Vou Trazer a tela para você Para te mostrar então agora Na Binance Como funciona Vamos lá Primeiro passo Primeiro passo que você tem que fazer na Binance Para você economizar as taxas Dá uma revisada na sua conta Vai aqui em cima Vai aqui em cima No bonequinho Olha o mouse aqui Vai aqui em cima E clica em painel de controle Você clicando em painel de controle Vai chegar nessa página Que eu já estou aqui Ok? Aí você desce um pouquinho Dá uma revisada na sua conta Olha essa parte aqui Geralmente quando a pessoa cria a conta Vem marcado já essa opção Mas Mas Eu já vi também Contas Contas Que não está marcado Então vai lá e marca Esse botãozinho aqui Se tiver desmarcado Se tiver para cá Por exemplo Eu vou manter Não vou mexer Se tiver para cá Para a esquerda Ele Tu está pagando mais caro As taxas de negociações De trading Então veja se está marcado Tem que estar para a direita Presta atenção O que que isso vai te ajudar Você vai pagar as taxas No trade no mercado à vista Que é o mercado de spot Você vai pagar 25% mais barato Nas transações Mas Tu precisa ter BNB Na tua conta spot Sempre tem que ter um pouquinho De BNB Entendeu? Então tu tem que comprar Um pouquinho de BNB E deixar lá Na tua carteira spot Cada vez que tu fizer Uma transação no mercado spot Você vai Pagar 25% mais barato As taxas Ficou claro? Beleza Estou aproveitando E falando do spot também No mercado futuro É diferente No mercado futuro É 10% Está vendo aqui 10% Mas mesmo assim É viável Pagar 10% A menos das taxas Então Faça isso que eu te falei Se você quiser É claro E vai lá E confira se está marcadinho Vai ver se está ativado Aqui Estando ativado Você vai pagar 10% mais barato As taxas Primeiro passo Faça isso Beleza? Espero que tenha entendido Segundo passo Agora nós vamos lá No mercado futuro Só mercado futuro Agora você tem que transferir Um pouco de BNB E eu vou transferir Aqui na tua frente Te mostrando como funciona Tá? Estou no mercado futuro Onde o bot bitfuturos Está conectado Show de bola Olha o risco Aqui Olha O mercado subiu Deu esse pump De ontem Para hoje Top Z Olha o risco Aqui na BNB Eita Sexta-feira abençoada Dormir tranquilo Com o bitfuturos Operando Lembra Quanto ontem Eu saquei 55 dólares Olha aqui Ele já fez de novo Mais de 50 dólares De lucro Tá aqui Tá aqui Isso aqui é fato Vou fazer outro vídeo Mostrando lá no aplicativo Não quero misturar os assuntos Aqui Tá bom Então olha aqui o risco Super baixíssimo Graças a Deus Dá para passar O final de semana Desconectado No mercado Não quero nem ficar olhando Para o aplicativo Essa é a verdade Beleza Vamos lá Aqui pode ver Que eu estou clicando Com o mouse Presta atenção Tu vai com o mouse Aqui E vai ter essas moedas Aqui Tá bom Que são moedas São criptomoedas E Stamboncoin Tem a USTT E as outras São criptomoedas Altcoins Que você pode usar Para operar No mercado futuro Ok Até aí Beleza Agora Você vai aqui E clica em BNB Ó BNB Você vai aí E clica em BNB Olha aí O que apareceu Aqui Para ti Se tu não está usando BNB Para pagar as taxas Aqui no mercado futuro Vai estar tudo zerado Mas Eu mandei aqui Equivalente a 11 dólares Agora há pouco Mandei E vou mandar mais um pouquinho Aqui Para te mostrar Na íntegra Tá Então Você clica em transferir Presta atenção Você clica em transferir Aí você está lá No mercado Fiat A vista Onde eu tenho a BNB Tem um pouquinho de BNB Lá Já deixei comprado Prontinho Para facilitar o vídeo Aqui Você transfere Para futuros USD Tá Esse é o caminho certo Futuros USD Tá certinho A BNB já está selecionada Caso ela não esteja Você vai ali Procura BNB Muito simples Então BNB Vou transferir Esse valor aqui Máximo Máximo Ok Cliquei em máximo Observe Quanto tem aqui Do lado direito Olha o mouse aqui Tem 02 Aqui 0271 Vamos transferir O restante Para cá Confirmando Olha ali agora Me deu bem Redondo 600 Coincidência Muita coincidência Jogar no bicho Esse número 600 Tá vendo Aqui agora Tá aqui Pronto Então Eu mostrei Nesse vídeo Como pagar 10% Mais barato As taxas Na BNB Tá bom Você operando No mercado futuro Já ajuda Né gente Já ajuda É 10% Já é 10% Que ganha aqui Mais um pouco Que ganha ali Mais o lucro Do bit futuros Que o bot Vai fazendo E assim A gente vai evoluindo Para frente Beleza Tá bom O que que eu indico Lá a hora que tu for Comprar a BNB Por exemplo Se tu for comprar A BNB Aqui ó Deixa eu abrir Uma nova aba Aqui ó Para terminar Esse vídeo Para terminar Esse vídeo Eu gosto De mostrar os detalhes Né gente Esse é um problema Meu sabe Eu gosto De sempre Entregar um pouquinho Mais né Por isso que os vídeos Acabam se estendendo Um pouquinho Mais de tempo Mas eu acho importante Porque a pessoa Às vezes vai pensar Ah então vou lá Vou comprar 5 dólares De BNB Não Tu não vai conseguir Comprar 5 dólares De BNB Por isso que eu estou Aqui para te mostrar Você vai lá Para comprar BNB BNB Você vai usar o STT Para comprar Ou Ou tu pode Comprar com BRL Se tu tem reais Na tua carteira Tu também pode Comprar com BRL Tá bom Tá aqui a BNB Quando você for Selecionar aqui Para comprar BNB Aqui embaixo Se tu digitar 10 dólares Tu vai clicar em comprar Vai dar um erro Aqui em cima Do lado direito Porque ele tem que Tu tem que comprar Acima de 10 Então se tu botar 10 ponto Alguma coisa Ou 11 de uma vez Né meu amigo 11 Põe 11 Não precisa estar digitando 10 ponto Alguma coisa Então compra 11 dólares Beleza É o mínimo É a partir de 10 A Binance não permite Comprar menos de 10 Tá Então a partir de 10 É isso aí Aí a BNB Vem aqui Aí a BNB Está na sua carteira Spot E aí foi o que eu acabei De fazer aqui Eu transferi da carteira Spot Acabei de transferir Da carteira Spot Para o mercado Futuro O que é a vantagem Pagar 10% Mais barato As taxas Então a partir de agora Cada operação Que o bot Fechar Ou Se você operar Manual Ele vai comer Dessa Dessa BNB Aqui Que você tem ali Estocado Beleza Gostou do vídeo Você sabia disso Se não sabia Comente abaixo Se esse vídeo Foi bom Comente aí Deixei a câmera Fechada aqui Hoje porque Como eu mostrei Do lado direito Aqui a câmera Ou fica no lado direito Em cima Ou do lado direito Embaixo E aí Acaba atrapalhando Aqui para fazer o vídeo Beleza E ontem Eu fui dormir tarde Era sexta-feira Era sexta-feira Sextou E aí a cara Quem é que conhece O Janho O Janho O Janho é famoso No Brasil todo E o Janho Aplica no Instagram Ele tem uma palavra Para terminar o vídeo Que ele fala Que a cara É um tonel Beleza Gente boa Tem que brincar um pouco Sabadão Amanhã domingo E abençoada semana Abençoado fim de semana E logo amanhã Já começa a nova semana Também Valeu Quando você assistir Esse vídeo Deixe os comentários Aqui embaixo Se foi relevante Para você Valeu Um abraço Ótimo final de semana Em breve Eu volto aqui Com mais vídeos Fui